MÚSICA 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 Vou ser traduzida em cor Avistei de longe da igreja A menina porto da cabela e um último oração Recebi mensagem mandando em garrafa Descobri um sorriso sem graça E o pincel foi ao chão Sonhei em ser céu, ser céu e sol Sonhei em ti Ser o vento vem nascer O acaso aqui nos faz tão perto E não esconde o gesto de infelizem A arma é ela que eu quero para mim Na terra do porto da cabela É ela que eu quero para mim Na terra do porto da cabela É ela que eu quero para mim Na terra do porto da cabela É ela que eu quero para mim Na terra do porto da cabela Na terra do porto da cabela Amém.